Os preparativos para a realização do terceiro rodeio show cultural aqui na cidade de Alto Garças está a todo vapor. Nós estamos aqui no momento onde vai ser o recinto desta festa ao lado do Colégio Agrícola. Você vai acompanhar comigo agora nas imagens do nosso cinegrafista como que está os preparativos para esta festa que começa amanhã, quinta-feira, dia 11 de agosto. Ao fundo você vê as arquibancadas, o camarote, o local onde será a arena, onde serão realizadas as montarias aqui na cidade de Alto Garças. Também aqui onde será montada a praça de alimentação deste grande evento que promete para a cidade de Alto Garças. Só lembrando, a nossa programação aqui do terceiro rodeio show cultural é a seguinte. Na noite de quinta-feira tem o show do Trio Parada Dura junto com a abertura desta festividade. Na noite de sexta-feira tem dois shows nacionais com a dupla Mike Leão e com a dupla Bruno e Denner. Bom, já na noite de sábado, a grande final desta festividade, a dupla. O show é por conta da dupla Altair e Alexandre e junto com a grande final em montarias. Você que acompanha o grupo Mato Grosso Centro de Comunicação em todo o extremo sul de Mato Grosso está convidado para vir participar desta festividade. A entrada é franca. O que a organização pede é para aquelas pessoas que puderem trazer um quilo de alimento não perecível que será entregue ao Sejupa, uma entidade que realiza um trabalho brilhante com as crianças aqui da cidade de Alto Garças. A partir de amanhã, dará início então ao grande terceiro rodeio show cultural de Alto Garças que promete, e claro, a emissora oficial é a TV Rio Garças.